Em Francisco de Assis existe uma espiritualidade eclesiológica, uma espiritualidade eclesial, que abraça a universalidade das experiências a partir de um grande amor que ele tem à igreja. A igreja é o reino, a eclesialidade, a eclesiologia é o modo como ela é conduzida. Francisco nunca saiu de dentro do espaço da igreja nem da eclesiologia, foi para dentro levando a espiritualidade do evangelho. Mas sempre na escuta, sempre de olho, na inspiração realmente de que a Santa Mãe Igreja tinha algo para orientar e dizer, viveu a unidade com o Papa, com os bispos, com os sacerdotes, para tomar uma decisão mais segura, sabe? Ir nas mãos da Mãe Igreja que acorde. Francisco viveu uma espiritualidade católica. Ele tem esse fraternismo da catolicidade, essa universalidade fraterna, essa fraternidade universal. Francisco viveu a catolicidade porque tem uma visão ampla de mundo a partir da inspiração de tudo aquilo que a igreja diz para ele. Mas ele ampliou, sabe? Ele toma aquela palavra do ensinamento da igreja e amplia. Amplia a sua liturgia, amplia as orações, amplia os ensinamentos, amplia os conselhos e a orientação do magistério. Portanto, Francisco tem realmente uma experiência eclesiológica muito forte e uma espiritualidade eclesial muito nítida, muito transparente. Paz e bem.